Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O instrumento que analisamos agora no Plano de Prevenção de Riscos e Gestão do Município de Oeiras e que tem duas décadas de existência, tem acima de tudo um objetivo geral que se prende com a necessidade de detectar as chamadas áreas cinzentas, as áreas de risco e melhorar os procedimentos e processos num crescimento que se pretende constante dos quadros da Administração Pública e do seu serviço. Não há instituição nenhuma que faça este trabalho de forma séria que não encontre em cada revisão novas áreas de risco ou que não encontre necessidade de melhorar procedimentos. Há, no entanto, nesta análise algumas notas que consideramos interessantes e que precisam de ser sublinhadas do nosso ponto de vista como preocupantes. Diz a informação que a maioria dos serviços municipais tende a dar continuidade aos planos de risco já existentes, sem promover qualquer ajustamento, o que seria próprio e desejável num instrumento de gestão que se pretende dinâmico e em linha com as alterações do texto. Diz ainda que é exemplo paradigmático disso os 33 riscos acima do grau tolerável que permanecem inalterados há vários anos sem que tenha proposto nenhuma nova medida para o seu tratamento. Esta afirmação levanta rapidamente três questões. Ao poder político perguntamos o que fez para alterar esta realidade, já que a competência de alocar recursos humanos é do poder político. Aos dirigentes que são tutelados pelo poder político, perguntamos, na escala das prioridades, atividades e funções que há a desempenhar, qual é a prioridade que é efetivamente dada a este instrumento? Como justifica ainda o poder político a aprovação de um plano que identifica ao longo dos anos, dos últimos anos, os mesmos 20 riscos acima do grau tolerável que permanecem inalterados há vários anos sem nada mudar, como disse a Sra. Deputada, de acordo com o memorando nº 1 do Gabinete de Auditoria Municipal, que requeremos que seja enviado a todos os grupos municipais, o que aliás devia fazer parte da instrução deste processo. Sra. Presidente, a informação recomenda que se promova a adaptação contínua da organização às mudanças de contexto, assumindo cada serviço municipal um papel ativo no perfeiçoamento contínuo do sistema de controle interno, promovendo o desenvolvimento e adoção dos procedimentos de controle adequados à eliminação ou minimização dos riscos. E é isto que o Executivo aprova. O Executivo aprova que este instrumento tenha um papel ativo na melhoria dos procedimentos, o que aliás é uma obrigação de todos os serviços públicos. Mais, a Estratégia Nacional Anticorrupção leva, tal como afirmado na informação, à necessidade de um município adotar e implementar um programa de cumprimento normativo, onde se inserem, para além do plano de prevenção, um código de conduta, um programa de formação e um canal de denúncias. Importa acrescentar que o Código de Ética e Conduta já foi aprovado no ano de 2020. E esta é uma nova forma de olhar o problema. Identificar riscos, usar as tecnologias para garantir a mitigação do risco, capacitar a Administração Pública para o seu quadro legislativo dos deveres e direitos, implementar um ambiente de alteração e minoria constante nos diferentes unidades orgânicas, pois compete aos dirigentes dirigir, definir metas, estabelecer um rumo, planear e ao poder político compete-lhe dar as condições necessárias para o exercício destas funções. Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, do nosso ponto de vista, um quadro de pessoal com mais de 3.200 funcionários e funcionárias não justifica que não haja resposta a esta obrigação. O desafio que deixamos ao Sr. Vice-Presidente, que naturalmente entregará ao Sr. Presidente este desafio, é que o Sr. Presidente, ou quem o Sr. Presidente delegar, é quem deve determinar o adequado e proporcional número de trabalhadoras e trabalhadores que devem exercer esta tarefa. E o que esperamos é que não haja a negação do Executivo desta necessidade, ou seja, não entenderemos que no próximo ano a informação aponte as mesmas questões, os mesmos riscos, como se o tempo não passasse, como se não houvesse capacidade técnica e vontade de mudança disso. Obrigado. 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 Obrigado.